Fala pessoal, Sharktuch na área chegando pra mais um vídeo de batalhas em VGC 2020 aqui no canal Usando o time dessa semana pela última vez Time de sol aí que a gente fez Se você perdeu a seleção da semana, vá assistir E as últimas batalhas também E simbora gente, finalizar aí o time Finalizar o time, achamos já um, louco Tá bom, é o Steve Vamos ver o que o Steve tá trazendo pra enfrentar a gente Ok, umas caras diferentes ali, mas não é justo Vamos lá, tem Reiterine, Salazzo Greensnall Titar, Lucario E o último que é o Toxapex, mano Eu realmente não faço a menor ideia do que fazer contra esse time Eu não faço ideia, cara Não tem redirecionamento Mano, eu não sei o que fazer, cara Que loucura Tá, vamos com calma Venossaur Acho que eu vou trazer o Dragapult Trazer o Turquery mais um Questão último Tem muita fada Cara, eu realmente não sei o que fazer contra esse time, mano Se eu trouxer o IMS Pode, o Putsum e Ferra Eu trago com o Zard, acho que não pode ir esse, não Ou eu trago de fato o Conkeldor Vamos fazer o Conkeldor, vai Enfim, vamos lá Mano, é um time muito bizarro Eu não faço a menor ideia do que fazer contra E eu não sei se eu vou conseguir derrubar o Toxapex Com quem eu trouxe Se eu tivesse Trago e o Zicote Tinha a opção do Fake Tears Cara, que time bizarríssimo, bizarríssimo Reiterine e Greensnall Ok Contra o nosso time, aí Ele pode tentar o Fake Out e não o Venossori Quanto ataca o Dragapult Venossori é extremamente importante esse jogo A questão é quem ele ataca Eu realmente não faço a menor ideia de quem ele vai atacar, mano Eu posso atacar a Reiterine e ao mesmo tempo Dar o Phantom Force daquele lado E ver o que que dá, mano Ele pode tentar o Fake Out no Venossori Enquanto ataca o Carreterine Pelo menos se a Reiterine der o golpe Cic E eu também não vou matar ela de jeito nenhum A grande questão É se eu vou conseguir matar a Reiterine Através dos golpes que eu tô dando Mesmo que eu perca um dos Pokémons Essa é a grande questão Se ela mirou certo Nossa, eu não sei se eu mato não, mano Realmente não sei se eu mato não, mano E deu o Max Bight Storm ainda Deu no Pokémon certo É, acho que fudeu Fudeu gostoso É, galera Complicades, complicades Reiterine, cara Pior que não tinha muito o que eu pudesse fazer a respeito Realmente não tinha muito o que eu pudesse fazer a respeito Quem ele vai mirar? No Turkle? Ou vai mirar no Dragapult? Dragapult sai primeiro Mano, vou tentar o Eruption Eu vou ter que dar um crítico nessa Reiterine, mano Não vai ser o jeito Não tira absolutamente nada Vai dar o Smite mesmo no Dragapult aqui E pior Sabe o que é o pior? Eu não posso dar gol de prioridade Se eu bater em Confissão já era E mesmo no Batendo não é o bastante pra matar a Reiterine Não tem como Caralho Que coisa Que coisa Que coisa Reiterine sozinha levou o jogo, mano Tinha como eu parar isso? Pior que eu acho que não, mano Acho que não tinha ninguém que conseguisse matar ela Com o suporte do Riznoal É muita coisa É muita coisa Vou tentar o Protect Enquanto eu tento matar esse bicho No Ice Punch Eu uso o Freeze nesse bicho Tirar o Green Snow Entra o Titar Ai, bati em Confissão Tá, bacana Vai vir o Smite bem no Keldor Então não importou Não importou É, galera Tenso, Reiterine Acabou com o time com o suporte de Screams, velho Que coisa Pior que eu acho que não dá pra fazer nada a respeito Bom saber, mano Tenho que arrumar outra estratégia pra derrotar esse bicho Tenho que arrumar outra estratégia pra derrubar o Reiterine, cara Não dá pro Venossaur Realmente não dá com o Venossaur Que coisa Que coisa Que coisa, que coisa, que coisa Perigosíssima Perigosíssima Perigosíssima, cara Que loucura Só esperar ele mexer Porque ganhou o jogo Eu tô dando run Realmente não tinha jeito, caralho Pior que eu paro pensando Não tem mesmo Considerando os pokémons que eu tenho Porque se for Magic Ball Se reteria Eu não conseguiria dar fake tears naquele bicho Caralho Que loucura Vamos caçar mais uma Ok, achamos mais um aí Mishina Vamos ver o que que o Mishina tá trazendo Ok, Braviary e Escambau Justo Deixa eu só salvar aqui O bagulho Ok, vamos lá Wimsy Kot, galerinha Firmeza Ah, sendo assim Zard Com certeza vem Se for em Talion Pode ser problema Um Zicote Turkle Preciso de mais um Mano Konk perde pra muitos ali Não dá pra trazer o Konk Ah, não sei se eu trago o Venossaur mesmo Tá, vou trazer o Venossaur Vamos tentar Vamos tentar Complicado Complicadíssimo Complicadíssimo Vamos ver Ele vai começar aí De Wimsy Kot Braviary Ok Contra o Wimsy Kot E Zard Aí que tá, mano Eu posso dar Eu acho que o mais inteligente É dar o De fato O voador E tem o Wind Pra dar médico dele, velho Se não Fudeu Se não Fudeu Não tem jeito Nessas situações Assim, mano Tem que ser Voador contra voador Que nem Contra o Zard Tá ligado Se não Ele acaba Ficando mais alto Que a gente Tendo vantagem Na Speed Depois Se ele conseguiu Taut No meu Wimsy Kot É triste É simplesmente Triste Que aí Eu não vou ter Controle de Speed Nenhuma Nesse jogo Meu Dynamax Sairia primeiro De qualquer maneira Provavelmente O Braviary Dando Dynamax Provavelmente Pra dar o voador E ficar rápido Tem o Wind Do meu lá Tá Pelo menos Essa Speed Eu já tenho Isso é muito bom E tem o Wind Do outro Pra dar match Ok Por enquanto Tá tudo Na mesma Tirou Absolutamente Nada Do Braviary E vai dar Rockfall Aí Eu acho Que o bagulho Me salva Me salva mesmo Mano Graças a Deus O Barry Salvadora Tá que pariu A gente Tá com um Despeed a mais Na vantagem Todo mundo Perdeu Sash Eu posso Me dar o luxo De dar Max Guard Esse turno Enquanto Eu dou Fake Tears No Braviary Velho Ainda que Vai aumentar O poder Dele Contanto Que ele não Ataca O Wimsicott Tá Sussa Então Entra Esse Neror Intimidate Mas ok Eu sei Eu sei que eu tô Dando Defiant Mas contanto que ele Ataque o Charizard Não O Wimsicott Tá de boa Por enquanto Tá protegido Boa meu garotinho Boa 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 E agora é a hora Da verdade Agora chegou a hora Da verdade Vou dar o White Fire Aqui Enquanto eu entro Pro Turco Já seto o Sol também. Porque eu já ganhei o Solar Power. Vamos poderar mais. Pelo dano que eu dei, mano. Tem muita cara de Assault Vest. Eu não acho que ele pode proteger o Graviary. Sinceramente, eu acho que ele não consegue, não. Então, ele tá menos 2 de Special Defense. A gente tá mais rápido. E agora tem mais o Boost do Sol. White Fire! Vai! Derruba! Tchau, Graviary! Muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. Throat Chop. Sobrevivemos no talhinho, mas o Solar Power mata, fuck. Ok. No problem, no problem. Tem que lembrar que ainda tem um... Cineror em campo, mano. Que eu não sei se é Safety Goggles. Ah, fuck. Isso é triste. Tá, mas vamos entrar com o Venossauri ainda assim. Silver, próximo. Vamos lá. Se eu conseguir matar ele com o Earth Power, mais o meu golpe. Estica ao Fire. Estou baixando o meu Space Attack, mas eu realmente não estou atrás do Space Attack. Flare Bleach. Eu já tomo Recoil, com a Barry ativa. Agora não seja Barry! Tá, ok. É Barry! Fuck! Mas é o bastante! Porra! Nice! Ok. Tem o White Fire batendo no Silvio. Justo, 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 justo. O teu Indy vai acabar dos dois lados. Justíssimo. Tem o Wimsicote. É o Wimsicote, Wimsicote, mano. Vou dar Fake Tears nesse bicho. Acho que quando sai o Hit Wave, velho. Não tem jeito. Vamos lá. Ah, ele também tem Fake Tears. Não! Mãe da Foca! Copião! Não! Não! E aí, tá? Não! 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 Vai! Boa! 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 Carai Vamos Moonblast Protect Vai Deixa ele pelo menos na rede do Edifier Ainda bem que ele errou o golpe Jesus amado E se tiver quick attack Não, não acho que bater o musicot Não é possível, eu tô na rede Contact no Turkle Moonblast do musicot Bastante Caralho Que finalzinho foi esse Muito bom Vou caçar mais uma E a última Ok, última de hoje Go Go, go, go Steve VGC Outro Steve Caralho Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um Steve Oh Jesus Ok É Togekiss Clefairy É Clefairy Durante Rotun Wimzy Cot E Draga Tem uma coisa Que acaba com qualquer time Que eu leve Que é redirecionamento Mais Durante Só não acaba Se eu levar Turquoiseard Ao mesmo tempo E dar o Hitwave Que aí o Durante Morre numa só Aí o Durante Morre numa só Velho Só que eu vou ter que trazer Gente atrás Que tem conta do resto Venossaur Com certeza Vem Preciso de mais um Acho que é o próprio Mimzy Cot Mano Vamos lá Não foi um lead Que eu trouxe Em nenhuma batalha Mas é que nenhuma batalha A gente teve que enfrentar o doente Vamos ver 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 Clefairy Clefairy Togekiss Ok Era um lead Que eu realmente Não esperava Mas justo 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 Quem vai dar O follow me Com certeza É a Clefairy Com certeza É a Clefairy Se ele começar a ganhar Speed de mim Vai ser complicado Eu queria dar Wide Fire Por causa do dano Que a gente ganha mais Mas não sei se é possível Eu tenho ninguém Atrás Que possa entrar Na verdade eu tenho Na verdade eu tenho E eu salvo O HP do Turg Vou entrar com o Muzicote É que eu realmente Não esperava um lead De Togekiss E Clefairy Mas ok Assim a gente Mantém Nossa Speed Controlada Para enfrentar Independente De quem seja A gente não perde Nenhum Pokémon No primeiro turno A gente não perde A gente não perde Nenhum Pokémon No primeiro turno A gente não perde 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 Na Clefairy já E vai ser o Turg Que quiser dar O bagulho mesmo Provavelmente Para dar O Airstein Follow me Clefairy Protect Low Ok Aquele aí Então manter A Clefairy Viva o máximo De tempo Possível Vai vir o Airstream Também E crítico Novidade 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 Olha o Solar Power Tirando a nossa vida Também Ok É um Wildfire No só A Clefairy Vai Independente Do que aconteça Aproveitar E dar Tailwind Tá A Clefairy Já era Mas O Turgkiss Vai tomar o dano Do Airstream Mas vai levar O Zardinho A não ser Que ele mirou No Miscote Não Virando o Zardinho Vamos lá Vai de farsa Ainda Estou É quem Entra Cara A questão É muito De quem Entra Dragapult Mas ok 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 Vamos lá Slippowder No Turgkiss Quanto Fake Tears No Turgkiss Também Pra ele gastar Esse último turno De ele Dinamax E a gente Tá livre Pra bater Dragapult Depois Tá Tá Conquist Perfeito 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 Dragapult consegue matar a gente em alguma coisa? Dragon Darts As duas vezes você tá vendo o story você tem isso Ah já deu crítico Come on Verdun Come on Come on Come on Mas ok Sludbomb No Turgkiss Moonblast Dragapult Mano Meio que eu dependo Tem que levar pelo menos o Turgkiss Pelo menos o Turgkiss Vamos pelo menos o Turgkiss Vai E deixar o Dragapult baixo bastante Rotundo Ok Mas ainda assim vai ser um Blast No Dragapult Tá Ponto do Whitefire Tá bom Tá bom Turgkiss Rotundo Turgkiss 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 Otum E Turco Ai Jesus Sinceramente, eu acho melhor atacar do que não fazer nada esse turno. Porque se eliminar os dois no Imbus e Cote e o Togekiz acorda, eu tô fudido de qualquer maneira. Dá hitwave mesmo. É. Se eu tivesse um pouquinho mais Space Attack, eu acho que o Rotom ia, mano. Vou baixar Space Attack, isso ajuda também um pouquinho. Berry, fuck! Voltou na mesma. Hydro Pump. Ajudou bastante, bastante, bastante. Air Slash. Tá indo o Turco, aí quer se livrar do Turco. Como? Filha da puta! Ah, velho! Caralho, Togekiz! Ridículo! Ridículo, mano! Não é possível um bagulho desse, velho. Não é possível. Ah, come on, mano. Come on. É ridículo, cara. É ridículo. É ridículo. É um golpe. Ah, Jesus. Ah, Jesus. É pra ser... É pra ficar triste, meu velho. É realmente pra ficar muito triste. A gente vai terminar da tristeza. Ele gritou o meu Turco, mano. Eu ia me livrar do céu. Ai, pessoal. Eu odeio hackers, meu Deus do céu. Ai, pessoal. Se vocês gostaram das batalhas aí da semana, já deixa aquele like em baixo, inscreva-me no canal. Me sigam nas redes sociais. Virem mesmo no canal. Compartilhem os amiguinhos aí com as amiguinhas. E leiam. Espero não perder o conteúdo do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.